A gente abre a edição de hoje falando sobre o aeroporto estadual de Aracatuba. Na verdade, sobre o movimento de passageiros no local, que vem sendo cada vez menor. Seria mais um reflexo da crise? Nossos repórteres foram saber o que anda acontecendo. Tá sendo assim. Ultimamente, o saguão do aeroporto de Aracatuba, no interior de São Paulo, fica a maior parte do tempo praticamente vazio. No último ano, a redução de passageiros chegou a quase 9%. Eu acredito que é a crise atual, né? Ninguém tá com muito dinheiro sobrando. Diminuiu o volume de negócios, consequentemente as viagens reduziram e os preços das passagens subiram de forma vertical. Zelita é taxista na cidade há mais de 30 anos e sentiu no bolso a diminuição de pessoas circulando por aqui. Tá muito fraco, fraco mesmo. O movimento caiu 95%. A gente tá vendendo um almoço pra jantar. Com a queda do poder de compra e o aumento no valor das passagens, viajar de avião voltou a ser uma realidade distante pra muita gente. Mesmo para os apaixonados pela aviação, que tem o orçamento na ponta do lápis, agora voar é praticamente impossível. E por enquanto, o avião vai continuar sendo uma peça de decoração. Eu tive o sonho de ser aeromoço e agora ele tá estudando pra piloto, porque a gente gosta muito dessa área. Mesmo gostando, tá difícil viajar. É, viajar, planejar alguma viagem pra ir de avião, tá bem pesado agora no orçamento. Nós tivemos aí um desemprego altíssimo, pessoas, classe média, aquela classe média que subiu, desceu, entendeu? E com isso, faltam recursos. Voltar a viajar de avião, muita gente quer. Mas pra isso acontecer, é preciso que a economia do país levante voo. A recuperação do setor, ela deve vir acompanhada da recuperação da economia nacional como um todo. As pessoas ocupam postos de trabalho, consequentemente vão ter renda. E tendo renda, você evidentemente tem condições de adquirir passagem. Se pudesse planejar uma viagem por ano, no mínimo, a gente planejaria e com certeza a gente viajaria pra outros lugares. Contagem não falta. Claro que não. Se pudesse hoje, já ia também. Caiu também o movimento em Presidente Prudente. O aeroporto de lá registrou queda de 1,7%. Já o aeroporto na região de Rio Preto registrou aumento de 4%.